Flamengo é uma devoção, ninguém pode explicar O amor maior do que a razão, é muita tradição, pra sempre vou te amar Grito de um povo, rubro negro vencedor Urubu guerreiro, o meu canto é pra você Flamengo Flamengo é uma devoção, ninguém pode explicar O amor maior do que a razão, é muita tradição, pra sempre vou te amar Grito de um povo, rubro negro vencedor Urubu guerreiro, o meu canto é pra você Flamengo Flamengo é uma devoção, ninguém pode explicar O amor maior do que a razão, é muita tradição, pra sempre vou te amar Grito de um povo, rubro negro vencedor Urubu guerreiro, o meu canto é pra você Ah Mengo, 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 Mengo Meu eterno amor Mengo, 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 Mengo Mengo, 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 Mengo